A Cua Serena Saberá,êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Chabadante o zé, tu não vai, tu tudinho aperta Só ele se apruma, pode escapar do suor, só o espuma Saberá, saberá 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 Lagoa sirena, é fácil desse homem Viver é perigoso, na cartilha da memória, crime dele é informatória E na mirada de um tiro fitado, na palha o jeleba Saberá 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 Obrigado.